Reparem que há um equívoco em nossa visão particular de mundo. Em geral, nós nunca questionamos a nossa particular visão da vida, porque nós acreditamos piamente que estamos certos. Veja, a condição interna dentro de cada um de nós é, na verdade, de confusão. E, assentados nessa confusão, a partir desta confusão, curiosamente, nós temos ideias que acreditamos serem muito acertadas sobre o mundo, sobre a vida, sobre o outro. Eu quero tratar com você aqui desse encontro com a paz interior. É como uma pergunta, como encontrar a paz interior? Compreendam isso? Por que nós dividimos paz assim? Sim, falamos de uma paz externa e uma paz interna. Será que não percebemos com clareza que, enquanto não houver a verdade da paz, nem haverá nem interna paz, nem externa paz? A paz implica a presença de relações harmoniosas. Então, qual é a verdade das relações humanas? Então, esse é o assunto aqui com você. Nós temos alguns vídeos aqui no canal já tratando isso com você, aprofundando isso com você. Qual é a verdade das relações humanas? E qual é a verdade desse encontro com a paz interior? Desse como encontrar a paz interior? Reparem a nossa linguagem. Nós falamos de relações humanas. Nossas relações, como pessoas, porque é assim que nós nos vemos, nós falamos de relações e não percebemos que a relação é a relação com a vida, é a relação com propriedades, é a relação com o dinheiro, é a relação com os bens, móveis, imóveis, pessoas, ideias, crenças, conclusões, pensamentos. Observe que a vida consiste de ações acontecendo. Portanto, nessas ações, aquilo que temos presente são relações. Então, uma vida inteligentemente vivida, sabiamente compreendida, onde há lucidez e clareza, ali, isso requer naturalmente a compreensão da verdade dessas relações e dessas ações e desse encontro com a paz. Então, vamos repassar isso, relações com a vida, que contém tudo isso. Pessoas, então, são humanas. Objetos, então, são coisas. Objetos móveis, que são os móveis que você tem em sua residência, cadeira onde você está sentado, por exemplo, e os imóveis, que não podem ser tirados do lugar, um apartamento, uma casa. A vida consiste em relações e de ações ocorrendo dentro da vida, nessas relações. Então, nós temos aqui no canal, trabalhado com você, a questão das ações, a verdade da ação que implica as ações nessas relações. Há uma playlist aqui que é a verdade sobre a ação livre do ego. Então, qual é a verdade da ação livre do eu dentro dessas relações? tudo isso faz parte de uma vida compreensiva, clara, real. Observe que nesses encontros aqui, dentro do canal, nós estamos sinalizando, apontando, tornando isso claro para você. A verdade é de que a vida, quando há nela sabedoria, inteligência, não há sofrimento. Nesse canal, nós estamos investigando a questão do despertar da consciência, da ciência da verdade deste ser que está presente quando o sentido do eu, do ego, desse mim, dessa pessoa, não está mais. Então, a compreensão da verdade do autoconhecimento e da ação livre do ego é algo essencial dentro de uma vida de ação. Essa é uma playlist aqui dentro do canal. A verdade do autoconhecimento e a ação livre do ego. é algo essencial, fundamental, imprescindível para cada um de nós. Quando isso está presente, nós temos a verdade da paz. Então, para a pergunta como encontrar a paz interior, a pergunta real seria qual é a verdade da paz? Qual é a verdade das relações? Portanto, não só relações com as pessoas, mas com tudo. Observem que nós temos uma resposta certa para isso, quando temos o fim para o problema. Notem que todo problema busca uma resposta. O problema requer a presença de uma solução, requer a presença de uma resposta, na verdade, então, do fim para o problema. E aqui nós nos deparamos com o problema. O problema é a não compreensão da verdade sobre quem somos. Por que há essa inquietude, essa confusão desordem e sofrimento? Por que temos presente o medo? O conflito criado pelos desejos? Por que nós não nos entendemos uns com os outros? Reparem que tudo isso são questões, são problemas e tudo isso requer uma resposta e, portanto, o fim? Enquanto não houver um fim para o problema, e aqui são vários problemas, ou temos apenas um único problema? Qual será a verdade disso? A meu ver, nós temos um único problema e esse problema é a não compreensão da verdade do eu? Porque todos esses problemas residem neste senso pessoal de alguém, que é o eu. Vejam como é fascinante isso aqui, a compreensão disso aqui. O ser humano vive uma vida inteira repetindo todo um programa, todo um padrão de existência que há milênios vem sendo o modelo da humanidade. Psicologicamente, nós continuamos durante 70, 80 anos de vida exatamente na mesma condição, psicologicamente falando, que viveram nossos bisavós, tataravós, não resolvemos a questão da inquietude, não resolvemos a questão da ausência da paz interior, porque somos como eles, vivemos como eles viveram, enciumados, violentos, carregados de medos, presos a modelos de desejos conflituosos, a culpa, a remorsos, a ações baseadas nesse centro ilusório que é o ego, que hoje está presente em nós e que ontem esteve presente neles. psicologicamente nós estamos vivendo como eles viveram, como aqueles que viveram antes deles. Então, nós não temos o fim para esses problemas diversos, porque nós não temos o fim para esse problema básico, que é o problema do mim, do eu, do ego. e é isso que nós estamos explorando aqui com você, aprofundando aqui com você, investigando aqui com você, o que é o eu, o ego. O ego, ele é uma identidade presente numa identificação, sim, numa identificação com objetos, com coisas, também com pessoas, com o nome, com a história, o nome é um pensamento, a história são as lembranças, então, o que é o eu, o ego? Um conjunto de memórias, reparem isso aqui, notem isso aqui, um conjunto de memórias, estabelece um centro, que chamamos de eu, a mente tem sua continuidade, neste centro, então, o que chamamos de mente humana, o que é a mente humana, como a mente funciona, humana? São perguntas que fazemos, não percebemos que essa mente humana consiste desse centro, esse centro que é o eu, é essa mente humana? Então, nós estamos operando, nos movendo na vida, nesse movimento de ação, a partir deste centro, que é o eu, o ego, esta ação, como ela parte de um centro, que é o ego, é uma ação, portanto, egocêntrica, uma atividade do eu, assim, essa ação que tem por princípio esse padrão de identidade egoica, uma vez que esse ego, esse eu, essa identificação com imagens, com lembranças, com memórias, todas essas ações são atividades egocêntricas que estão constantemente produzindo sofrimento para esse mecanismo, esse organismo, esse corpo-mente, que dizemos eu, que dizemos ser meu, o corpo, o corpo, é o meu corpo, a casa é a minha casa, esse é o meu carro, os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, então, esse sentido de um eu presente, que é o ego, ele carrega um centro em torno do qual o seu mundo particular, que é uma autoprojeção dele mesmo, está acontecendo, notem como precisamos estudar isso em nós mesmos, não teoricamente, não podemos apenas acompanhar uma fala como essa e apoiarmos intelectualmente porque compreendemos após a compreensão intelectual que é meramente intelectual, nós dizemos sim, eu concordo com você, isso não basta ou eu não concordo com você nós precisamos ver isso aqui em nós mesmos então essa autoconstatação é a ciência da verdade de que esse eu ele é apenas isso percebam porque sofremos nós sofremos porque o sofredor é esse eu e como esse eu a única coisa que ele é é aquilo que ele tem e quando ele perde uma dessas coisas está tendo uma parte dele mesmo sendo cortada isso dói notem que coisa interessante estamos colocando aqui para você observe isso em si mesmo porque nós temos medo de perder o que temos porque o que temos é aquilo que somos é exatamente isso que você ouviu aquilo que nós temos é aquilo com o qual nós estamos identificados nossa identidade que é o eu está estabelecida nisso então isso é uma parte daquilo que somos quando isso é tirado de nós o sofrimento está aqui então a nossa condição psicológica que é a condição psicológica do eu é a condição imaginária de um mundo que é dele que é ele compreendam a beleza disso nós estamos sempre vivendo nessa relação ideológica crédula psicológica com objetos pessoas propriedades o corpo sempre numa relação imaginária de identidade presente nisso então tudo isso forma esse centro que é o eu o ego o nome a história as pessoas os objetos tudo que ao longo da vida este centro foi acumulando adquirindo isso se tornou parte de sua configuração interna de seu modelo de existência isso é o eu o ego está claro isso por isso nós temos medo por isso nós carregamos o desejo por isso nós trazemos dentro de nós o modelo de contradição a dependência a carência toda essa fragilidade psicológica que nos coloca em estados internos de ansiedade de angústia de depressão descobrir como esse modelo de existência com esse centro que é o eu sendo dono disso tudo tomar ciência disso é ir além disso é soltar esta condição ilusória de identidade presente aqui porque reparem tudo isso está configurado nesse modelo psicológico de ser compreendam isso você não tem absolutamente nada você não é absolutamente nada disso a verdade desse eu é que ele é um nada ele não tem nada disso ele é um nada sua existência é a existência imaginária de uma identidade que está presente nessa relação uma relação criada sustentada pela imaginação pelo modelo do pensamento é a memória que está sustentando isso e memória é pensamento e pensamento são imagens são quadros são ideias são crenças qual é a verdade desse eu esse eu é um nada mas ele carrega tudo isso para ele a própria ideia de perder coisas é algo muito violento para ele muito doloroso para ele muito agressivo para ele estamos juntos podemos descobrir uma realidade além do eu e portanto além dessas posses dessas ideias dessas assim imaginadas imaginárias pessoas podemos descobrir a verdade daquele com quem estamos nos relacionando sem a imaginação do que ele ou ela representa para esse mim porque isso é o fim do eu compreendam isso você está em relação com a esposa mas sem a ideia a imagem a imaginação de propriedade de posse de controle sem a imagem dele ou dela então nós temos a verdade de uma relação livre real verdadeira onde temos a presença de algo que está fora daquilo que a mente conhece é por isso que eu tenho chamado de a presença da realidade desconhecida essa realidade desconhecida é a realidade do amor só amor presente e ele é real quando o eu não está o amor é uma verdade fora do conhecido a única realidade presente é a realidade do amor quando não há esta relação equivocada criada pelo pensamento nessa sustentação que é a sustentação do ego nessa sua experiência de minha casa minha família meu carro minha conta bancária meus filhos meu corpo estamos juntos existirá algo além desse sentido desse mim desse eu com esse meu imaginário haverá algo além desse modelo de relação imaginária é isso que estamos tratando aqui com você dentro desse canal então sim nós temos a verdade de uma aproximação de ação na relação quando o ego não está essa relação é a relação da verdade é a relação do amor da liberdade da ciência da ação divina da ação de Deus então qual será a verdade desse encontro com a paz e agora a gente já sabe não é a paz interior é a paz ou a verdade desta paz interior é a verdade da paz quando há a realidade da paz nós temos a paz nós temos a ação nós temos o amor nós temos a felicidade nós temos a relação mas agora essas palavras elas têm um significado inteiramente novo algo desconhecido do eu do ego desse mim algo desconhecido desse sentido de alguém então isso é uma vida livre do medo do medo de perder isso é o fim da ideia de alguém com medo esse medo de desaparecer como é tão comum na ideia da morte veja como é interessante tudo isso que estamos tratando com você não é da morte que o eu o ego a pessoa o ser humano tem medo ele tem medo é de que isso que ele tem que ele conhece desapareça ele sabe que tudo desaparece e ele teme ele não teme outra coisa na verdade ele está temendo o fim dele próprio desse senso de ser alguém que se estabelece nesse senso de ter coisas então essa questão do fim do eu do ego é algo fundamental para uma vida real então quando descobrimos que esse nada quando está presente quando esse sentido do eu não está mais que é quando esse nada se mostra uma porta se abre estamos diante de algo inusitado que é a presença da verdade que é a presença de Deus então esse é o nosso assunto aqui com você nesse canal explorar isso investigar isso e descobrir uma vida real uma vida fora desse antigo e velho modelo tão conhecido do eu do ego então nesses encontros nós estamos descobrindo a verdade sobre isso a verdade sobre aquilo que somos isso que demonstramos ser que parecemos ser que nos firmamos ilusoriamente em ser o descarte disso é o surgimento de algo inusitado indescritível algo que está além desse mim desse eu desse senso pessoal de alguém para esse propósito nós estamos fazendo encontros aqui online nos finais de semana queremos lhe convidar a participar desses encontros você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do whatsapp para participar além disso temos encontros presenciais também e fazemos retiros para aprofundar isso e nesta vida ter a constatação da realização daquilo que somos portanto se isso é algo que faz sentido para você aproveita já deixa aí o seu like ok se inscreve no canal e a gente se vê valeu pelo encontro e até a próxima estamos falando estamos falando do fim do eu do ego do fim desse modelo de identidade egóica sentido de alguém presente aqui nesse instante na vida então a realidade de Deus da verdade da felicidade está aqui agora agora